Você comprou o Poco X6 Pro? Você tem um celular com a HyperOS, seja ela original ou seja ela cortada por algum desenvolvedor? Eu vou aqui nesse vídeo trazer 10 dicas muito importantes, principalmente voltadas para o Poco X6 Pro, que você deve fazer na sua HyperOS para ter o melhor uso de bateria, para ter mais recursos e conhecer um pouquinho mais sobre esse sistema operacional novo da Xiaomi. Tudo isso depois da vinheta, é claro. Tudo bom meus amigos? Antes de eu começar, eu pedi para vocês se inscrevam no canal, deem um like, isso ajuda muito o crescimento do projeto e obrigado. O meu último vídeo voltado é o Poco X6 Pro, onde eu falei sobre o que eu achei nesses dois meses de utilização desse maravilhoso dispositivo. Teve boas visualizações. Muito obrigado a vocês e eu agradeço muito esse acompanhamento que eu tenho de vocês e será sempre recíproco, sempre recíproco. Eu vou trazer o melhor possível de conteúdo e informações para vocês. Então, sem mais enrolação, vamos começar com as dicas. Esse aqui é um HyperOS, vocês sabem disso, mas vamos supor que você compre esse Poco X6 Pro, tirou da caixa e tudo mais, está lá surpreso, desfrutando do aparelho. Quais são as dez primeiras coisas que você tem que fazer? São coisas básicas às vezes e coisas um pouco mais complexas. Vamos começar? Primeira coisa que você deve fazer, você vai vir aqui em configurações, vai entrar aqui sobre o telefone, vai clicar algumas vezes aqui e vai procurar atualizações. Ver se tem atualização e vai ter. Tirou o telefone agora da caixa, eu acho que ele vem com a HyperOS 1.02, já controle de 14, lógico. E essa daqui é a última versão, 1.08, 1.08. E mesmo eu alterando as regiões, não veio mais nenhuma atualização. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar a atualização do telefone. Ele vai baixar a atualização, vai reiniciar e depois vocês vão fazer a segunda dica. A segunda dica já é voltada aos bloatwares. São aqueles softwares que vêm pré-instalados, aqueles aplicativos que não são muito queridos pela maioria dos usuários, mas enfim, você paga um pouco mais barato. A Xiaomi coloca LinkedIn, o Netflix, alguns aplicativos chineses. Eu já apaguei tudo, já apaguei tudo porque eu acho, eu já tenho muito aplicativo. Imagina, tem mais alguns 20 aplicativos aqui que para mim são desnecessários. Então, a segunda dica é apaguem. Verifiquem um por um os aplicativos. Você pode chegar aqui em configurações, aplicativos, está aqui apps. Vem aqui, gerenciar apps e você tem a lista toda de todos os aplicativos instalados no seu device. E o que não for do seu agrado, é só apagar. Terceira dica, antes de você, já fez, ó, é numa ordemzinha, você baixou a atualização, apagou os bloatwares, você vai instalar o novo GameSpace. Vou mostrar aqui para vocês o que trouxe o novo GameSpace. Eu vou entrar aqui, por exemplo, no... Vamos ver... Aqui. O Asphalt Nitro 2, tá? Pode ser qualquer jogo que vocês queiram, que seja instalado. E aqui? Aqui está a novidade. Antes... Deixa eu baixar o volume aqui, para não me atrapalhar. Muito bem. Aqui. Deixa eu pressionar. Aqui tinha a opção de você acelerar ou parar. Agora tem uma opção a mais. Aqui em cima, você tem a opção balanceado, tá vendo? É um modo equilibrado, que economiza energia, reduz os limites da taxa de atualizações e de temperatura. Você vai poder jogar tranquilo, sem se preocupar com um alto consumo da bateria, sem o device esquentar. Porém, pode ter uma redução aí de frame rates ou... Enfim. E tem um modo Ultimate, que realmente aí o couro corre. Ative para melhorar o desempenho do dispositivo. O seu dispositivo superaquecerá e consumirá mais energia. Mas não fique com medo, não. Eu uso sempre aqui no Ultimate e não esquenta tanto assim, porque esse maravilhoso MediaTek 8300 Ultra já esquenta muito pouco. Essa modificação, ela veio já com o novo GameSpace. Uma outra implementação desse novo GameSpace é isso aqui, ó. Olha que maravilha. Controles por toque aprimorados. Tem a primeira opção aqui. Rastreamento de gestos. Obtenha uma resposta melhor em tempo real durante todo o gesto. Segunda opção. Eu estou ativando todas. Resposta a toques rápidos. Acelere resposta de toque a nível de hardware. É exatamente você sair dos 480 Hz, que já é o standard aqui dessa tela, maravilhosa tela, para poder galgar para os 2160 Hz. E o último aqui, ó. O algoritmo de estabilização. Também está ativo. Torne os gestos menores, mais responsivos, usando o algoritmo dedicado. Ou seja, é inteligência artificial. Tanto aqui no boost do game, tem até um AI aqui. E é maravilhoso. Façam. Façam essa atualização. Essa daqui é mais uma dica. Já falando de inteligência artificial, usem o Gemini. Gente, sério. Usem o Gemini. Ele já está disponível na Play Store. É só entrar aqui. Gemini. Já instalei aqui. E ele automaticamente se sobrepõe ao Google Assistente. E olha só. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Me fale se o Poco X6 Pro é um bom aparelho para games. Está pesquisando. Vamos ver. Genshin Impact, Call of Duty, Mobile, PUBG Mobile, Apex Legends Mobile. Pontos a considerar. Bateria de 5.000 mAh hora dura bastante, mas pode descarregar rápido com jogos pesados. Verdade. Alto-falantes não são os melhores para jogos. Tela pode ter reflexos ao jogar em ambientes externos. Normal. Para saber se o Poco X6 Pro é ideal para você, recomendo. Ler análises online. Comparar. Por exemplo, a do meu canal. Vocês viram aqui. A resposta foi muito boa, muito precisa. E é só puxar aqui para cá ou então falar. Ok, Google? Me fale um pouco mais sobre o Dimensity 8300 Ultra. Muito bom, né, gente? Muito bom. Muito bom. Pode puxar aqui ou simplesmente falar o Ok, Google. Ainda tem aqui, ó. Dimensity 8300 Ultra. Um chipset poderoso para smartphones premium. O Dimensity 8300 Ultra é a versão aprimorada do Dimensity 8300, oferecendo um desempenho ainda mais robusto para smartphones premium. Destaques. Processador. Bom, vocês viram, né? Muito bom. Isso aqui é uma recomendação minha. Utilizem o Gemini do Google. Aliás, tem um curso gratuito. Vou colocar o link na descrição aqui para vocês. São cinco aulas patrocinadas pela Alura e pela própria Google, em que no fim você vai ganhar um certificado da Alura e um certificado do Google sobre inteligência artificial e sobre o Gemini. Vamos aprender a fazer projetos e tal? Eu falei vamos porque eu já me matriculei. Já estou inscrito nesse curso. Eu vou mandar o link para vocês. Quando vocês entrarem no link, vai aparecer isso aqui. Está vendo? Tem uma datazinha para vocês se inscreverem. Então, se estiverem acompanhando o meu vídeo aqui no dia da publicação, vai dar tempo. É só colocar. É muito simples. Coloque seu nome, seu e-mail, o WhatsApp. Você pode acompanhar pelo grupo do WhatsApp o curso e algumas outras opções. Coloque aqui a sua área de atuação e enviar. E voilà. Você vai fazer o curso aqui. Sobre inteligência artificial com uma certificação no final. da Alura e da Google. Outra dica muito importante é vocês atualizarem a Poco Launcher. Sim, a Launcher aqui da HyperOS, da linha Poco, é diferente da linha Mi e da Redmi. Então, vocês têm uma atualização própria. E, há dois dias atrás, saiu um update e ela realmente ficou um pouco mais fluida e tal. Tiraram alguns bugs. Eu não tinha percebido bug nenhum. E esse telefone já é de veras rápido. Então, atualizem. É importante atualizar. Vale ressaltar que aquela atualização que eu falei anteriormente do GameSpace, com a equilíbrio artificial, ela vem a partir do software de segurança. Eu vou colocar o link na descrição do download, a partir do Google Drive que eu disponibilizei para vocês. Então, é direto, sem comercial, sem nada. Eu não tenho disso. Está aqui, eu estou utilizando. Vou indicar para vocês. Eu vou tentar colocar sempre no Google Drive para vocês baixarem e instalarem rapidamente. Outra dica para vocês está no modo desenvolvedor. Então, para ativar o modo desenvolvedor, vocês vão entrar aqui sobre o telefone. Vão aqui em versão do OS. Vão clicar algumas vezes. Eu já sou desenvolvedor. E a opção vai ficar ativa aqui embaixo. Configurações adicionais. E vamos aqui em opções do desenvolvedor. Vocês vão descer e vão procurar... Essa aqui, ó. Essa é a belezinha. Limitar. Vou focar para vocês. Limitar busca por Wi-Fi. O próprio nome diz. Reduz o consumo de bateria e melhora o desempenho da rede. Senhores, esse aqui estava desativado no meu. Então, pode ser que vocês... Com vocês aconteçam mesmo. Ativem essa opção, porque isso aqui fica... Caso vocês deixem desativado, vai ficar consumindo bateria à toa. E algumas das próximas dicas vão ser voltadas também sobre essa questão da bateria. Uma das reclamações dos usuários... Podem escrever aqui embaixo, se for o caso de vocês... É sobre o tempo de duração da bateria desse aparelho. Vamos parar para pensar. Ele tem 5 mil de bateria. Miliamperes de bateria. O que é um nível razoável. Porém, a gente está com um monstrinho aqui dentro. E esse SOC chupa a bateria, que é uma beleza, caso haja necessidade. Então, se você utilizar um WhatsApp, ou ver um YouTube... Alguns aplicativos de rede social mais comum, o Instagram... Enfim, vai ter um consumo razoável. Vou dar uma olhada para vocês... Uma demonstração para vocês. Eu estou com 40% aqui de bateria. E vamos entrar aqui em bateria para ver o que mostra nas opções. Para vocês terem uma ideia de duração. Olha aqui. Eu acordei com 100% de bateria. Isso era 6 da manhã. Vocês podem acompanhar aqui. E quando foi ao meio-dia, eu estava com 50% de bateria. Ou seja, eu uso bastante. Eu dou uma jogadinha. Fico vendo o YouTube, redes sociais, enfim. Então, ele teve um consumo de 50% nessas primeiras horas da manhã. Então, ele duraria até umas 6, 7 horas, tranquilamente. Eu dei uma leve recarga. Para mostrar aqui o vídeo para vocês. E ainda tem aqui, olha. Está mostrando que está ativo 8 horas e 24. Até a recarga, né? E ainda tem mais 10 horas e 15. Eu não acredito muito nisso. Porque se eu começar a jogar aqui, vai ser um abraço para o gaiteiro. A bateria vai ser consumida muito rapidamente. Uma coisa que muitos usuários fazem. E eu não recomendo de maneira nenhuma. É mexer nisso aqui, olha. Vou mostrar para vocês. Tem o modo desempenho. Vê que aqui o cálculo de utilização da bateria vai cair pelo tempo de duração de forma drástica. O balanceado, que é o que eu recomendo. A economia de bateria. E a ultra economia de bateria. Então, se vocês querem o máximo do máximo, imagina. 39% de bateria, você ainda vai durar 33 horas. Claro que aqui vão cortar aplicativos em segundo plano, a vibração, enfim. Mas se o seu intuito é durabilidade de bateria, é só modificar aqui. Vale ressaltar que se você for jogar e colocar, por exemplo, na economia de bateria ou, quiçá, na ultra economia de bateria, você não vai ter a melhor produtividade possível. E sim, faz diferença se você colocar no modo desempenho e jogar. Realmente, você vai ter um desempenho melhor que o modo que eu utilizo, que é o balanceado. Mas há de convir que ainda não precisamos extrair o máximo do processador, porque os games não fazem isso. Então, eu acho necessário superaquecer o soque e a bateria e diminuir a vida útil da mesma à toa. Então, eu não recomendo isso. Mais uma dica referente à duração da bateria. Vocês vão entrar aqui. Isso aqui é algo muito curioso, aqui na HyperOS. Entrem aqui em mais opções de conectividade. Tem uma opção aqui que é impressão. Olha que curioso. Isso aqui vem ativo. Eu desativei. E o que é isso? Ele fica sempre procurando impressoras aqui em rede, direto, direto, a todo tempo. E isso consome, obviamente, a bateria. E isso vai fazer você ter uma produção e uma dedicação aqui do soque para isso, sem justificativa, ao meu ver. Outra coisa que você tem que dar uma olhada é sobre o display sem fios. Isso aqui vem ativado. Mais uma vez ele vem ativado e vem caçando display sem fios. Uma tela que você queira fazer, uma transmissão, enfim. Eu acho, ao meu ver, com o meu perfil de usuário, para o que eu tenho aqui em casa, eu utilizo o aparelho. Isso é desnecessário. Então, eu recomendo para vocês desativar isso e ainda aumentar um pouquinho mais a vida útil da bateria do seu aparelho. Uma outra dica que eu vou dar aqui para vocês é realmente sobre câmeras. Esse aparelho aqui, ele aceita a Gcam 9.2 numa nice, numa boa. Então, desfrutem disso. Podem, utilizem a Gcam. Vou tirar foto aqui do Dinosaur. Está vendo aqui? Ela fica muito boa, muito boa mesmo, muito boa. E vocês podem também utilizar a câmera original. Ela é igualmente boa, mas as fotos, ao meu ver, ficam um pouquinho mais claras. Então, não tem aquela dedicação, creio eu, que a Gcam tem. Podem tirar e comparar uma com a outra. Realmente, aí fica uma questão de gosto do usuário. Mas eu acho que ter mais opções sempre é uma coisa boa para a gente. Essa última dica aqui, na verdade são duas, é sobre a questão da memória estendida. Esse meu aparelho aqui é o 8156. Se vocês entrarem aqui em configurações adicionais, tem a opção aqui de extensão de memória. E eu estou colocando 8 a mais. Mas, Imortal, isso não é ruim? Não vai retirar e sugar da memória interna do aparelho? E você recomenda esse tipo de coisa? Então, vamos ver uma coisa muito curiosa. Tem um aplicativo, vou abrir para vocês, que é o Diskin Info. Tem lá na Play Store, tá? E eles mostram aqui, esse aparelho mostram quanto está sendo utilizado em tempo real, da sua memória, a quantidade da memória, obviamente, é essa daqui. E o Swap, que é a memória tipo o ZRAM. Tem 8 GB, como vocês podem ver. Então, vamos lá. Vou entrar aqui e vou desativar. Ele, obviamente, vai pedir para reiniciar. Vou fazê-lo. Outra coisa muito curiosa aqui é o reinício desse aparelho é muito rápido. Muito rápido. Vou deixar até aqui para vocês darem uma olhada. Eu fiz até um teste do Redmi Note 8, já com a Honda Mac, por exemplo. Os dois sendo iniciados ao mesmo tempo. E lembrando que a Honda Mac é baseada no Google Pixel, né? A Mac UI. E ela é bem rápida na inicialização. Mas, mesmo assim, o X6 Pro ganhou. Viu? Já foi. Então, vou botar minha senha. Bom, vamos conferir se a memória estendida, como é que ela está configurada. Vamos lá de novo em configurações adicionais. Estação de memória. Está zero. Está desativada, não é? Muito bom. Então, vamos conferir isso no aplicativo. No Disque Info. Ora, não mudou nada. Olha, ainda está aqui. A memória normal com a swap. 8 GB. Senhores. Senhores. Esse bugzinho aqui, ou essa má interpretação, é muito curiosa. Vamos ver aqui no Device Check Info sobre o que ele vê sobre a memória. Olha aqui. É a mesma coisa. Memória RAM normal. E a ZRAM. Então, é burríssimo mudar isso aqui, pelo menos nessas versões do X6 Pro. Tanto desativado, quanto 4, 6 ou 8, não importa. Vai ficar sempre 8 lá. Então, é besteira vocês ficarem modificando isso aqui, ao meu ver. Coloquem no 8, porque vai dar no mesmo. Vai estar 8 de verdade. Eu vou fazer isso depois, que agora eu vou mostrar a última dica para vocês. Eu não vejo os canais falando sobre isso, mas é sobre frequência cardíaca. Vocês sabiam disso? Dessa opção? Colocar seu dedo aqui, olha. Então, é isso, senhores. Eu espero ter ajudado vocês, mais uma vez, a utilizarem da melhor forma possível esse aparelho. Eu agradeço a vocês, mais uma vez, terem acompanhado até aqui o final. Entrem, baixem as atualizações, vejam a inscrição lá da Alura. É importante, é de graça. E a inteligência artificial, ela já está integrada aqui com a gente. Por exemplo, esse SOC aqui da Imensio de Muitrins do Zuta, ele já tem um processador dedicado a isso. É o 780, se não me engano. E esse é o futuro. Os novos SOCs já têm isso. E cada vez mais, vamos ver aplicativos dependendo de inteligência artificial de forma offline. A Gemini ainda não utiliza isso aí de forma offline, mas isso é pra acontecer, ó. É um pulo. E a Google tá aí. Vamos aproveitar e no final vamos receber um certificado da Google e da Alura. Senhores, e lembrem-se. Ele, ele é o Imortal. E aí 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 E aí